Já começou mais uma etapa da Operação Rota Segura na região Nordeste Mineira, né? Aproximadamente 60 cidades serão abrangidas com a iniciativa da Polícia Militar Rodoviária. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com a Sargento Nayane Ramalho e contam detalhes pra gente. Fantoni, me fala onde é que vocês estão, meu amigo. Em começo, nós estamos na MGC 418, na sede da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, que nessa semana lança uma nova fase da Operação Rota Segura. E tem um foco específico essa semana, que vai ser extensivo a toda a área da companhia, que são 60 municípios. Vou começar com a Sargento Nayane Ramalho. Sargento, essa semana o foco específico é... É o combate ao crime de embriaguezes. Considerando os 15 anos da Lei nº 11.705, em todo o Estado de Minas Gerais, será intensificada a fiscalização e combate ao crime de embriaguezes. Mas outras questões atinentes à fiscalização também serão observadas? Sim, as abordagens serão mantidas, as fiscalizações rotineiras, apenas com intensificação nesse tipo de infração e ou crime de trânsito. Levando em consideração também as festas regionais. Sim, é importante ressaltar a importância dessa operação, considerando a intensificação do fluxo de veículos, e que, infelizmente, vários sinistros de trânsito são registrados, tendo como causa presumida o uso de álcool e outras substâncias entorpecentes. Então, as nossas abordagens, elas têm o intuito de manter a segurança viária. Agradecer a Sargento Nayane Ramalho. Mônica Médios, então, está aí a ação da Polícia Militar Rodoviária. E não quer tirar o prazer das pessoas, se divertir, de ir e vir, mas que as pessoas prestem atenção nessa questão de álcool e direção. Fantoni Pesso para o Balanço Geral com as imagens de Victor Cui.